Eu acho que é muito importante, sobretudo na condição que você falou, eu sou prefeito do Recife hoje, sou candidato à reeleição. Eu acho que nesse momento, Jouto, que o Brasil enfrenta um quadro de grande dificuldade, que a gente tem trabalhado muito para superar as dificuldades que o Brasil está vivendo, e conseguimos fazer coisas importantes, como destravar a Via Manga, fazer o Hospital da Mulher, construir 10 creches, 10 upinhas. A gente conseguiu enfrentar, nesses anos, com muito trabalho, muito esforço, muito suor, muito sacrifício, engajamento do time, nesses quatro anos. Mas o mais importante nesse momento é que eu sou candidato a prefeito do Recife, não pelo que nós fizemos até aqui. Não é assim que a gente está tratando as pessoas, os eleitores, a população do Recife, não. A gente quer ser prefeito do Recife para fazer mais nos próximos quatro anos. É pelo que eu desejo ver nessa cidade realizada nos próximos quatro anos, que eu sou candidato a prefeito do Recife. A mudança iniciou, iniciou uma mudança muito expressiva na educação, é uma mudança importante na saúde com a chegada do Hospital da Mulher, e a mudança do padrão de qualidade dos nossos equipamentos. Mas o que a gente quer é poder fazer mais nos próximos quatro anos. É por isso que eu sou candidato a prefeito e estou aqui, de maneira sincera e humilde, pedindo o voto do eleitor recifense para a gente renovar toda a esperança do povo do Recife na construção de uma cidade melhor. Obrigado. 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 Obrigado.